Olá, eu sou a Fernanda Rocha, da Galeria 419, e hoje eu estou aqui com esse artista brasileiro incrível, Cláudia Souza Pinto, para falar um pouco sobre esse trabalho que ele faz e como ele vê a arte. Bom, Cláudio, eu queria te perguntar primeiro como que começou a sua história como artista. Bom, bom dia a todos que estão me vendo. O meu trabalho como artista, eu nasci com o dom de artista. Eu, desde pequeno, já notei que me chamava a atenção certas coisas, e como tinha um tio artista plástico, ele tinha materiais que ele passava para mim dentro do estúdio dele, e ali eu ia passando o tempo, ele, com certeza, percebeu algum dom meu. Então, ele me deu um pedaço de plastilina, uma massa de modelar, e ali eu comecei a trabalhar, a fazer as coisas. Eu fiz um naviozinho, até chegar um Cristo na cruz, depois um porquinho, uma porquinha com vários porquinhos, enfim. Foi assim que começou, e eu desenvolvi esse trabalho, fui começando a, eu cortava papel, fazia colagem. E o meu primeiro quadro eu fiz com 11 anos de idade, foi o meu primeiro quadro que eu vendi. Olha só! E aí já me deu um entusiasmo, mesmo quando pequeno, incentivado pelo meu tio, eu comecei a pintar e não parei mais de pintar. Quando que foi que você decidiu que eu quero fazer disso a minha profissão? Na verdade, eu trabalhei um pouco como designer, minha formação é desenho industrial, e eu fazia muita ilustração. Em uma determinada época da minha vida na faculdade, eu conheci um pouco depois minha esposa, que trabalhava com arte também. Nessa época eu trabalhava em uma agência de publicidade, eu a convidei para trabalhar na agência, que eu estava precisando de gente no estúdio. Enfim, nós nos conhecemos, vi esse trabalho todo, e ela me apoiou, conhecendo esse meu trabalho, ela gostou do meu traço, gostou do meu desenho, se encantou, enfim, ainda bem. E eu comecei a desenvolver um trabalho a partir dali, e ela falou, você gosta disso que você quer, então eu vou te ajudar. E depois esse trabalho começou a se desenvolver com o tempo, na luta, na busca de algum reconhecimento, de você colocar o seu trabalho dentro de uma exposição, para que as pessoas vejam, para você trazer isso a público. Desde então, essa luta começou já, dali até hoje, não para mais, sempre lutando para mostrar, divulgar o trabalho, mostrar, participar de eventos, enfim, tudo isso. E quanto que você encontrou a sua identidade como artista? Quanto que você chegou no resultado que hoje é o que você acredita que seja a sua identidade mesmo? Eu estive fora para buscar exatamente a minha identidade. Eu saí do Brasil, fui para a Europa, me fixei na França, em Paris, e ali fui em busca do meu trabalho, de alguma coisa que me desse alguma ideia diferente. E tive um convite de fazer uma exposição na ópera Garnier, que é um teatro conhecido da França. Lá fiquei 20 dias dentro do teatro, ia ver o pôr do sol no telhado, entrava na casa das máquinas, o mecanismo é todo antigo, é de madeira, e preciso até hoje, o mecanismo é preciso, não é tão preciso como o da ópera da Bastilha, que é todo computadorizado, e muitas vezes os pisos não ficam no mesmo nível, né? Porque pode uma balerina tomar um tropeço, né? E o antigo funciona muito bem. E eu fiquei encantado por ser designer, fiquei encantado com aquelas rodas de madeira, engrenagem, cordas, aquilo tudo. Aquilo era muito fantástico para mim, aquilo tudo. Era tudo muito novo para mim, apesar de ser aquilo tudo muito antigo, e eu aprendi muito lá dentro. E num dado momento eu entrei na sala do vestuário, onde os artistas usam as roupagens das cenas, enfim, das peças, e fiquei com aquilo na cabeça de roupa, roupa, roupa. Aí dei uma cutucadinha, talvez, pensei, vou cutucar um pouco os valores que a sociedade dá ao que você veste, não ao que você é. Então, eu criei esse personagem que não tem corpo físico, é só roupa no espaço, com a cabeça, que é uma máscara de cada um de nós. Nós temos uma máscara no trabalho, uma máscara na família, uma máscara com os amigos, enfim. É uma característica de cada figura. Então, eu comecei a procurar esse lado de criar um personagem para o meu trabalho. E lá nasceu esse personagem dentro do teatro. A arte entre o Brasil e a Europa realmente é diferente. Se você levar o seu trabalho para fora, você tem uma atenção diferente. Porque eles estão acostumados, eles são aculturados, eles têm a informação, eles têm bons museus, têm bons professores de arte, têm boas escolas. Então, isso já está incutido dentro da formação das pessoas na Europa em si. No Brasil, a gente não tem isso. Então, a luta do artista dentro do Brasil é muito mais árdua do que lá fora. Então, não tem artistas, você vê em vários campos de cinema, teatro, música. As pessoas têm que ir para fora do país para ser reconhecido. Porque o brasileiro, infelizmente, reconhece você depois que você vem para o Brasil, que você vem de fora. Ah, então é diferente. Ele vem de fora, ele é uma pessoa que tem um certo valor, porque ele aprendeu, estudou fora, enfim. Ganhou prêmio, fez boas exposições em bons lugares. Então, o que eu sinto é dessa forma. Como você acha que a arte pode ajudar as pessoas, mesmo sem elas serem artistas? Eu acho que a arte tem muito a ajudar as pessoas. Eu acho que toda escola, a formação, desde o primário, que as crianças pudessem ter acesso à pintura, a visitas de museus. Claro que a gente não tem muitos museus aqui, mas temos museus bons no Brasil, apesar de poucos, que as crianças, quando têm acesso a isso, eu penso sempre assim, ele está na praia, ele vê um galinho de árvore, uma concha, se ele tem acesso à informação de construção, de criação da arte, de criação de um trabalho, ele vai começar a ver a própria natureza como rica em material para ele fazer alguma coisa. A gente tem um artista, o Krasberg, que é um artista que mora na Amazônia, ele pega troncos de restos de queimada e pinta, ele transforma uma coisa morta, ele dá vida. Então, esse cara é um cara que tem consciência da natureza, ele não destrói a natureza. Ele, muito pelo contrário, quando destrói a natureza, ele acaba dando vida depois da natureza destruída. Então, a arte é uma coisa que é um processo de construção, é um processo de criação, de renovação. Isso é importante porque o ser humano consegue, se ele é um artista, se ele estiver no meio do mato sozinho, ele consegue pegar uma madeira, cortar, fazer uma cabana, ele consegue fazer uma... Ele se vira. Se você pegar um executivo da Avenida Paulista e botar no meio do mato, o cara chama um helicóptero para vir trazer um mistrogonofe para ele estar com fome, ou alguma coisa dentro desse padrão, porque a visão dele é outra do mundo. Eu não o culpo por isso, mas a visão dele é outro mundo. Agora, a arte é importante e tem que fazer parte das pessoas. Tem que fazer parte das vidas das pessoas, e a arte não pode ser cobrada, a arte tem que ser dada às pessoas. Então, acho que é muito importante. Não dá para ficar sem arte. E se você tivesse que hoje dar um conselho para esses artistas que estão começando a carreira, ou que estão tentando entrar nesse meio, o que você diria para eles? Primeiramente, eu diria que a vida de artista não é fácil. Eu recomendo. Se a pessoa tem um dom, deve usufruir disso até o resto da vida, como artista. Deve buscar o máximo possível, insistir o máximo possível, porque é muito difícil o reconhecimento de um trabalho. Mas, para os artistas novos, existem maneiras de se ver um artista. Tem pessoas que acham que a vida do artista é muito boa, porque ele viaja, pinta e é um bom vivant. Não é bem assim. Quando você é reconhecido, talvez você possa usufruir do resultado do seu trabalho. Mas, para os iniciantes, eu aconselho que tenham mais contato com outras culturas, se puderem, tiverem acesso a viajar para outros lugares diferentes, onde tenham arte, onde ela possa buscar coisas que só somem para ela, informações que possam chegar na cabeça dela e chegar a criar alguma coisa concreta e que ele possa desenvolver. entender um sentimento, seja em qualquer espécie de trabalho, escultura, pintura, o que for, ou que a pessoa se sentir melhor. Principalmente no nosso país, no Brasil, a gente tem muito artista bom que precisa de oportunidade e não tem. Porque não tem acesso ou não tem condições. Mas, para mim, que sou artista, é básico. Eu incentivo o máximo dos jovens que estão trabalhando com arte, ligado à arte, que continuem, desenvolvam, porque cada dia mais tem coisa nova. Todo dia está saindo coisa nova. Tem artista agora com tecnologias novas também, que são artes diferentes. A gente tem que desenvolver. Isso tudo desenvolve com o tempo. Hoje é tela, amanhã é um screen, é um painel gigantesco. Mas a arte segue o tempo. Não tem como você sair disso. Então, todos aqueles que são artistas, não importa qual a técnica, qual o mecanismo da arte dele, sigam o caminho, porque o mundo precisa de arte. Bom, eu tenho a honra de estar aqui do lado de um original. E aí eu queria pedir para o Claudio falar um pouco sobre essa obra para a gente. Esse é o último trabalho que eu fiz agora. Estou viajando, levando material novo. E esse trabalho em si, essa figura é o personagem do meu trabalho. com o mundo, que é meio no colo, que ele tem... A gente, geralmente, quando fala assim, olha, está no seu colo, quer dizer, você tem tudo na mão, você conseguiu. Então, ele tem o mundo no colo dele, mas, ao mesmo tempo, ele acha que necessita, esse mundo necessita um pouco de amor. A gente está perdendo a pureza. Eu não sei se a gente cresce, muda os valores. Eu não acho que os valores que tem que mudar. E sim, tem que mudar o comportamento. Você tem que trazer para você as coisas que te fazem bem. Então, a gente não tem mais muito cuidado. Hoje está tudo muito banal. As pessoas... Você perde uma pessoa, morreu. Está muito banal morte. Essas coisas que tudo estão acontecendo dentro do nosso país também, banaliza-se tudo. Então, a gente precisa buscar resgatar essa coisa que tinha antigamente de carinho, de um filho dar um beijo no pai, sabe? Que hoje em dia, se eu der um beijo no meu pai, eles vão achar que eu sou gay. Sabe? Está tudo muito... tudo muito uma cobrança em cima de certos tipos de ideias que estão sendo colocadas hoje em dia que não tem valor nenhum. Então, nesse trabalho, o que eu quis dizer é que ele tem um mundo nas mãos dele e ele conseguiu semear do interior desse mundo, conseguiu resgatar esse amor e trazer para fora para poder talvez distribuir isso entre todos. Então, isso é uma mensagem que eu estou dando realmente que vamos se unir, vamos nos amarmos mais, vamos respeitar uns aos outros. Hoje em dia está truncado isso tudo. Está muito... A vida não tem mais valor nenhum. Perde-se vidas todo dia, em todos os lugares do mundo. Então, cadê o amor? Cadê? A gente está aqui para ter essa troca de carinho, sabe? De pessoas, de seres humanos, de nascerem dentro de uma sociedade unida, se preservarem em busca de se desenvolverem, não ficarem na mesmice, né? Que tem pessoas que, infelizmente, o nosso país às vezes interessa a mesmice, né? Mas isso tudo, a gente, quando sai, o artista principalmente, tem que sair do seu habitat, tem que ir para outros lugares, tem que ir para outros lugares, para sentir realmente como é a coisa lá fora, para você aprender a enxergar melhor as coisas que você tem até dentro do seu país. Porque, às vezes, quando você tem contato muito tempo fora, quando você vem para o seu país, você começa a enxergar ele. Puxa, ele é bonito, sabe? O centro da cidade é bonito, a arquitetura é bonita, o povo é um povo bom, sabe? É humilde, simples, hospitaleiro. Então, isso tudo te enriquece. Então, você ser um artista no lugar onde você não sai dali, você vai fazer artesanato arco e flecha, que é o que acontece com muita gente, com a sociedade, as pessoas mais nativas, né? os nativos do nosso país, que a gente ainda tem, algumas tribos, tem várias, né? Mas o que a gente precisa é exatamente conservar a arte dentro do... Acho que é isso que está faltando. Está se perdendo tudo. Até a própria arte está se perdendo, de saber o que é arte. A gente também está fazendo dentro da galeria a exposição online, que vai ter essa temática da desconstrução. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa desconstrução mesmo no trabalho. A desconstrução, eu vejo dentro do meu trabalho, exatamente, mostrar essa deflagração que existe da própria personagem quanto um sentimento. Ele precisa até chegar a esse ponto para mostrar que ele tem paixão, que ele tem amor, que ele gosta, né? Um quadro onde ele está abraçado com uma mulher, que ele está apaixonado e está derretendo de amor. Então, isso, às vezes, o ser humano precisa se desdobrar para chamar a atenção. Entendeu? Essa desconstrução faz parte desse desdobramento, entendeu? Para você ver uma... Buscar uma nova linguagem para alguém entender ou que seja mais sócio para as pessoas entenderem. Porque, muitas vezes, essa linguagem que tem por aí as pessoas não estão conseguindo se achar. Estão deturpando a arte ou estão deturpando as coisas que vêm ou não entendem ou não procuram entender, procuram só ver. Tem muita gente que passa numa galeria ou vai numa exposição, que a gente nota isso muito em vernissagem, a pessoa vai, olha, mas ela não consegue perceber ou sentir alguma coisa. Como nos museus, tem um banco na frente de cada quadro para você exatamente sentar e refletir sobre aquela obra. Isso é um trabalho que precisa ser feito desde pequeno, dentro das escolas. Isso só enobrece as pessoas, enriquece as pessoas. e vão ser pessoas melhores. As pessoas que têm contato com a arte são pessoas diferenciadas e são melhores. Então, a arte é um caminho onde te dá mais opções para viver e te dá mais visões da vida. Com certeza. que vai te pinicar lá, coisas que você nunca mexeu dentro de você, que aquela coisa te chamou a atenção porque você, de repente, já passou por uma situação que aquilo ali era, te lembra aquilo, te remete. Esse quadro me remete a uma época que eu estava numa viagem com o meu marido e ele me abraçou, isso aqui, vejam isso aqui nesse quadro, eu me sinto bem, isso aqui me traz uma energia boa. Então, a arte é básico na vida de qualquer pessoa, é impossível viver sem. Todas as pessoas sempre estão mudando alguma coisa para melhorar. Então, isso é uma criação já. Isso, a arte é do ser humano. O ser humano é um artista. Cabe a ele só procurar desenvolver. Cláudio, eu agradeço muito a sua generosidade por falar um pouco para a gente. Eu tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas também e conhecer o seu trabalho e ver que tem esse artista maravilhoso aqui no Brasil e saber a história dele. Obrigado pela sua generosidade. Eu que agradeço essa oportunidade de vocês com esse trabalho maravilhoso que vocês estão desenvolvendo. Agradeço muito. Muito obrigado. Obrigado.